Achei tá grande. Vamos ver se tem jeito aqui nessa casa. Bora, bora, bora. Dá pelo menos uma grande a nós. Achei tá grande. Achei tá grande. Aqui em cima nós fazemos um pão de enganado. Achei tá grande. 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 Oh, 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 filho de Deus. Dê um copinho de água aí a nós. Nós estamos morrendo de sede aqui. Já faz duas semanas que a gente não come nem bebe nada. Você é seu departador de criança ou não, né? Só não, rapaz. Nós viemos do Ceará de pé. Faz duas semanas que a gente não come nem bebe nada. Por favor, deixa pra cá. Apoie, entra aí, entra aí. Que que eu tô caindo das pernas. Você quer de água, é? É, me dê um pouquinho de água aí. Quem vai beber primeiro aí? Calma, meu filho. Calma, meu filho. Calma, meu filho. Meu filho. Me rasguei. Eu terminei de arrumar a casa, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Tá bem arrumadinho, tá? Tá bem arrumadinho. Esqueci como é bom beber nada. Ai. Muito obrigado, filho. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem um comerzinho aí pra nós também, não? Tem. Comida. Você tá, você tá aí. Você tá aí. Eu tô com fome. Olha aqui. Toma, toma as comidas. Meu Deus do céu. Abra. Rapi, Maria. Rapi, Maria. Vocês estão com fome mesmo, viu? Eu vou arrumando aqui minha casa. Eu vou arrumando aqui minha casa. Minha casa tava bem arrumadinha. Eu vou jogar água na minha casa, rapaz. Calma. Calma, vocês vão se engagar. Calma. Meu filho tem mais comida. Tem mais comida. Que fome é essa? Ai. Tem mais bolacha pra você estar com fome. Meu Deus do céu. Ave Maria. Tô comendo que nem um cavalo. Misericórdia. Parece que nunca comido na vida. Nunca vi ele comer. Não, não, não. Dô na barriga. O resto vai. Mas, rapaz. Que amaldiçamento é esse? As maletas. Eu não adoro a minha agora. Viz Maria. Vamos embora. Vai para trás também. Oxi. Pede na hora de eu vir. Será que esse seu secarçador é de criança? Olha filho. Tu fica mais eu. Isso porque se eles fossem secarçador de criança. Eles entram para dentro de casa e se trancam. Tá bom. Por favor ir para trás e falece. Eita. Olha. Eu ia varrinar aqui com minha vassoura. Depois eu ia ficar. Era uma doida. Pensando que tinha sido bem. Eu ia dizer que tinha varrido com a vassoura errada. Mas parece que aquele cabação é ruim. Não. Mas acho que eles tem um jeito bom. Fizeram nada com nós. Será que eles vão fazer o que ali detrás? Será que eles vão olhar para detrás mesmo? Ai, aqueles cabação é demorando. Eles são... Que danado para isso menino? Não, tô na barriga ali no pai de mim. Mas menino e vice-malia tão tudo aí cagado parece. Nós de uma aliviada ali detrás. Vai lá olhar para todos vocês. Vai lá olhar. Não, vou nada. Vou comer bolacha. Eu vou comer bolacha. Ai, vocês botaram faz veneno na comida de nós. Mas rapaz, vocês come que nem o cavalo na minha. E eu vou caramba mais o ar. Ainda tem... Vocês botaram veneno. Eu tenho uma dor de barriga caindo. Eu tô comendo assim. Ainda tive uma boa vontade de desce. Vocês ficam reclamando da minha comida. Vocês comem o safário botou veneno. Vocês comem o que não. Vê! 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 Vê!